O ano de 2011, quando na rede estadual da educação aqui do Rio Grande do Norte, os trabalhadores fizeram uma greve, os funcionários e professores de escola fizeram a maior greve da história do Rio Grande do Norte na educação, uma greve que durou 81 dias. Naquela ocasião, vereadores, a secretária Betânia Ramalho, ela pedia para os professores paciência. Ela dizia, tenham paciência porque nós estamos assumindo agora, não podemos resolver todos os problemas que existem na educação, que são problemas históricos. E o que nós dizíamos era o seguinte, quem passa 15 anos tendo paciência para ter o plano de carga e carreira para ser cumprido, não pode ter paciência por mais um mês, por mais dois meses, por mais um ano, dois anos. Resultado, passaram-se dois anos, certo? E as iniciativas tomadas pelo governo de Rosalba, as principais iniciativas em relação à educação foram as seguintes, fechar turmas que tinham menos de 40 alunos. Nenhuma turma pode funcionar se não tiver 40 alunos. Isso, além da superlotação da sala, que traz implicações cognitivas, que não é necessário explicar para a secretária de educação que é uma pedagoga, que sabe muito bem o que é uma sala, ainda mais com o grau de proficiência que tem os nossos alunos hoje, certo? 40 alunos é algo impossível, mas na cabeça, na mentalidade da nossa governadora, da nossa secretária, 40 alunos é o mínimo, com menos de 40 alunos não pode funcionar. Implantou um sistema que foi muito propagandeado, alardeado, um sigueduque, que muitos professores, inclusive, colegas meus, lá no Parque dos Colqueiros, fazem fila na sua própria casa para fazer a matrícula dos alunos, porque não tem internet na escola e os alunos não têm internet em casa, certo? Então, implantou um sistema como se nós vivêssemos na era da tecnologia, só que a gente está ainda na era da manivela, a gente ainda está, olha, na manivela, nas escolas estaduais, certo? Então, a realidade não foi alterada de 2011 para cá. Se a gente pegasse aquele discurso desde 2011 e botasse hoje aqui, era a mesma coisa. E para não dizer que eu estou, ah, porque sou oposição, porque sou da esquerda, porque é isso, porque é aquilo outro, eu ainda vou dizer. O que foi que foi mudado? Hoje, o governo do Estado cumpre o piso, paga o piso aos professores. Isso é verdade. Agora, não pode ser motivo de propaganda, nem pode ser motivo de dizer que não há motivos para a greve, porque o piso é uma lei e o governo que cumpre a lei está fazendo a obrigação dele. Deveria cumprir a lei do piso, não só na questão do salário, mas também em relação a um terço da oratividade, em relação à qualidade de ensino que deve ter, em relação às condições de trabalho que devem ser oferecidas na escola. Mas eu quero ler aqui o relato de um professor recém-contratado no Estado. Está no Facebook, o professor postou, vereador Franklin, e eu quero ler para que saibam o que é que está se passando nas escolas. Relato de um professor do Estado que está em greve. Sou professor público e a minha realidade é a seguinte. Um, dirijo uma hora por dia para poder chegar até a escola onde trabalho e não recebo nenhum centavo para transporte. Dois, a escola em que leciono não possui prédio próprio. Funciona num prédio emprestado de uma outra escola e somente no turno noturno. Então, é uma correria. Três, quando entrei para o Estado, fiquei quatro meses sem receber. Me disseram que isso era de praxe. Algumas pessoas já passaram um ano inteiro sem receber. Mas em estados como a Paraíba, os professores recebem no primeiro mês. Como eu fiz para me virar? Se não fosse a família? Quatro. Sou professor de filosofia, mas caso eu queira completar a minha carga horária e assim poder receber o meu salário integral, eu sou obrigada a dar aulas de inglês. Uma colega que entrou junto comigo é formada em língua espanhola, mas é obrigada a lecionar ciências, geografia e história. Conclusão, quer saber? Pode cortar meu ponto, secretária Betânia Ramalho. A realidade que enfrento todos os dias é muito pior do que isso. E eu quero ainda dizer aqui que esse colega, ele passou quatro meses sem receber. Eu passei sete meses sem receber quando entrei no Estado. Sete. No final dos sete meses eu estava endividada, porque já tinha gastado muito para poder fazer os exames para poder ser, ter investidura no cargo público, rodando por dentro de clínica popular para poder ter o dinheiro para pagar, endividada, pedindo emprestado, certo? E depois você passa sete meses trabalhando sem receber um centavo e sem poder reclamar. Porque quando reclama, está aí a reação do governo. Vai demitir, não é nem quem está em greve só, são os diretores do sindicato. Então, o que o vereador Franklin estava dizendo aqui, eu vou concordar com ele. É preocupante, porque a gente está praticamente numa ditadura e não está se dando conta disso. A pessoa não tem mais direito à greve. Antes da greve ser deflagrada, a Betânia Ramalho já estava dizendo que ia cortar o ponto e ia dizer que grevista era tudo ilegal. Você tem que trabalhar sem receber, em condições subhumanas e ainda tem que ficar calado. Porque se for reclamar, é demitido, é vagabundo, é isso e aquilo outro. A realidade que existe nas escolas é essa aqui que esse professor está dizendo. É a realidade da representante do Grêmio, do Padre Miguelinho, que foi lá na nossa Assembleia, Lúcia, o nome dela, certo? Ela foi lá para dizer que ela gasta todos os dias R$ 2,20, porque paga meia ainda, porque daqui a pouco o setor também acaba com meia passada, acaba com tudo, não sei como é que vai ser. Gasta R$ 2,20 todos os dias para assistir uma aula. Os meninos lá do Miriam, que eu fui lá semana passada, mobilizar para uma atividade, chegaram lá, professora, a gente está aqui fazendo rodízio como sempre. Isso é independentemente de greve. Não é porque está em greve que os alunos do Miguelinho estão assistindo uma aula por dia, os alunos do Miriam estão fazendo rodízio, não. A greve é quando chama a atenção da sociedade e as pessoas passam a enxergar essa realidade que existe dentro das escolas. Muito embora a mídia muitas vezes queira distorcer e dizer já é um caos, ainda vai fazer greve, acaba com tudo. E não é. Quando os trabalhadores se organizam, na verdade, eles estão na defesa dos serviços públicos. Então eu quero dizer para a secretária Betânia Ramalho, para a governadora Rosalba, abram o olho, minha gente. São tudo alfabetizadas, as duas. Uma é médica, a outra é professora, pedagoga. Leiam as cartolinas que o povo está no meio da rua levantando. Não são alfabetizadas? Tem que usar isso para alguma coisa. Leiam as cartolinas e entendam o que as pessoas estão querendo. Estão querendo educação de qualidade, estão querendo saúde de qualidade, estão dizendo não para a Copa. É isso que as pessoas estão dizendo. Então não venham dizer, a governadora não venha dizer, Betânia Ramalho não venha dizer, secretário de saúde, quem quer que seja, não venha dizer que a responsabilidade do caos que existe na educação, do caos que existe na saúde, do caos que existe na segurança, porque os policiais civis também estão em greve, é responsabilidade dos trabalhadores, porque os trabalhadores não assinam cheque nenhum. Os trabalhadores não assinam cheque, os trabalhadores não decidem sobre o orçamento, os trabalhadores não têm acesso a isso. Não definem para onde é que o dinheiro vai, porque se definisse, ninguém tinha decidido. Pergunte para os trabalhadores da saúde, pergunte para os professores, você prefere um aeroporto de São Gonçalo do Amarante ou você prefere uma educação de qualidade? Você prefere derrubar o machadão e construir a Arena das Dunas ou você prefere que não morra mais gente no Valfredo. Todo mundo ia escolher a educação de qualidade, saúde de qualidade, mas os governos não ouvem a população. Haja de acordo com a própria cabeça, pela própria arrogância, para atender aos próprios interesses e aos interesses de quem financia as campanhas deles. E é por isso que a gente está nessa situação hoje na saúde, nessa situação na educação, na segurança pública e é por isso que as pessoas estão no meio da rua se manifestando e dizendo que estão com nojo de tudo isso que acontece.